O Brasil, samba na manchete! Esse ano a história se refere a ti O Brasil, samba na manchete Você vai ver, você vai ver Passarela colorida, sua escola mais querida A galera todo emocional E assim como por encanto, a avenida vira um manto Com as cores do seu coração Você vai entrar com a gente, onde o samba rola quente Nos mistérios da concentração Camarote arquibancada, pode ver, não paga nada A manchete é do palpão Camarote arquibancada, pode ver, não paga nada A manchete é do palpão Brilho, brilho, cores e fantasias Um close nas mulheres mais bonitas Como é de lei, pinto replay E o coração palpita E de além a lá vou brincando A tristeza não tem vez Neste reino da alegria O meu corpo se agita Ao sentir a ilusão de ser mais uma bateria Olê, olá, olê, olê Nós estamos ligadinhos em você Olê, olá, olê, olê Fora da manchete não tem nada a ver Você vai ver Na manchete, o carnaval é do povo Durante o desfile das escolas de samba A manchete informa com exclusividade A pesquisa do Ibope na avenida Você vai ficar sabendo a todo instante Quais são as escolas preferidas pelo povo Não tem jeito não Na manchete, o carnaval é campeão A manchete, o carnaval é campeão